Fala pessoal, beleza? O Etreza é mais um vídeo pessoal. Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como achar a fortaleza dos bastions aí no Minecraft 1.20, tá bom pessoal? Tutorial bem simples e fácil pessoal. Chegou aí uma nova atualização do Minecraft, então vou trazer aqui pra vocês duas formas de você estar encontrando, tá bom pessoal? Pra vocês conseguirem aquele mod de ferraria, pra vocês conseguirem fazer a armadura aí de netherite, tá bom pessoal? É o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que fazer um portal pra ir pro nether. E pessoal, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro dos tutoriais aqui do canal, tá bom? E pessoal, já tô aqui no nether. Eu vou estar mostrando duas formas, tá bom? A primeira forma, ela é a mais fácil de todas. Porém, eu não gosto muito dela, porque eu vou mostrar o porquê que eu não gosto dela. Ela é meio complicada, pessoal. O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão ter que usar um comando aqui. Vão ter que digitar barra, locate, estrutura, espaço. Aí vocês vão estar procurando aqui o nome dela, tá bom pessoal? Bastion Remante. Fortaleza dos Bastions, né? Aí você vai apertar enter. Automaticamente vai aparecer as coordenadas aqui, tá vendo? Você clica em cima das coordenadas e aperta enter. Automaticamente você vai ser teletransportado. Pra vocês não perder a conquista, vocês podem criar um save aí, copiar o save e criar em outro lugar. Tá vendo? Olha aqui, esse daqui já é o bloco dela, ó. Tá vendo? Essa daqui já é a Fortaleza. Agora a gente já tá dentro dela aqui, tá vendo pessoal? Só que tipo assim, se vocês não conseguirem encontrar essa Fortaleza, se vocês quiserem encontrar uma Fortaleza específica, ou se vocês não conseguiu achar nada nessa Fortaleza aqui, eu vou mostrar uma segunda forma que é utilizando um site. Então, não saia do vídeo ainda. Vou abrir o baúzinho aqui, ó. A que acha Destritos Ancestrais, né? Deixa eu entrar aqui no Game Mod Espectador, pra gente ter uma mais facilidade da gente encontrar os baúzinhos aqui, tá bom pessoal? Os baúzinhos, tá difícil de te encontrar, hein? Aqui ó, encontrei mais daqui. Barra Game Mod Criativo, né? Pra poder gerar o baúzinho. Desenho para estandarte. Mesmo assim não é o que a gente quer, família. Tá vendo pessoal? Ela é bem complicadinha. Aqui no meio geralmente tem baúzinho também. Vamos ver se aqui vai ter. Aqui pessoal, tá vendo? Esse daqui ó, é Mod de Ferramentas, Melhorias de Netherite. Esse daqui que vocês vão precisar, pra poder aí, é... Ter aí as ferramentas aí no nível avançado aí de Netherite, tá bom pessoal? É... Ferramentas e Armaduras. Essa daqui é a maçã do... Maçã Dourada Encantada. Essa daqui é a maçã mais apelona aí, que tem aí no jogo, tá bom pessoal? Aqui não vai ter mais nada, né? Vocês tem que tomar cuidado. E eu vou mostrar pessoal, a segunda forma aí pra vocês, certo? Vou mostrar a segunda forma aí pra vocês, é... Conseguirem encontrar uma específica. Porque se eu vir aqui e digitar o comando de novo aqui, tipo aqui ó, vai aparecer o mesmo... As mesmas coordenadas, tá vendo? E se eu quiser ir pra outro lugar, eu não vou conseguir. E vocês vão ter que digitar barra, CID, apertar Enter. A gente vai precisar da semente do mapa. Vocês podem copiar aqui, clica aqui em cima, copiar. Vou deixar esse site aqui, tá bom pessoal? Pra vocês encontrar aqui os baixos. Mas aqui na semente, vocês vão copiar e colar aqui a semente, certo? A versão pessoal, vocês conseguem utilizar a já... DROC Edition também funciona, tá bom pessoal? Então, aqui no caso aqui, como exemplo, eu vou estar utilizando aqui a 1.19, mas a 1.20 também vai servir, tá bom pessoal? Não vai mudar não. Aqui as coordenadas que eu estou, o X e o Z. Vou colocar aqui as coordenadas de onde que eu estou aqui no Nether. E vou clicar aqui em ir. Pessoal, toma cuidado pra vocês não... Toma cuidado pra vocês não colocarem... Tem que ser certinho. Se tiver menos, vocês tem que colocar o menos. Aqui ó, tá vendo? A que nós encontramos foi essa daqui. Se eu descer aqui na página, pessoal. Olha lá, sala do tesouro, tá vendo? Pela cor da bolinha, eu também consigo escolher as opções aí que eu vou conseguir, tá certo? Aí aqui tem várias coordenadas aqui, tá vendo? Tem outra aqui ó. Que é a coordenada 502. Eu vou tentar vir nesse daqui ó, 504, 667. Aí pessoal, 504, 100, 667. Sem a camada que eu estou aqui. Beleza? Só que aqui pessoal, vocês tem que... Eu tenho que vir aqui ó, GameMod Espectador, pessoal. Tá vendo? Ó, achei. Essa daqui ó, ela é um pouco mais diferente. Mas vocês podem ver que funciona normalzinho, pessoal. Olha aí. Tem eles aqui. Fortaleza normal. A sala aqui do tesouro aqui no meio também tem normal. Se eu entrar até um GameMod aqui ó, criativo, vocês conseguem aqui ó. Tá vendo ó? Mod de ferraria. Padrão, família. Muito simples e fácil. E pessoal, foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo de coração, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os tutoriais, todas as novidades aqui do canal. E até o próximo vídeo. Fui. teis. Tchau. Obrigado.